Olá rapaziada, Derivaldo Leão começando mais um vídeo aqui no canal galera e no vídeo de hoje a gente vai estar falando um pouco galera sobre diafragma os perigos que essa pequena pecinha pode estar causando aí no seu carro às vezes se você não tiver cuidado você pode até estar perdendo seu carro por um vazamento que acaba ali dando um ressecamento no diafragma ele começa a pingar ali abaixo do carburador descendo ali direto para o coletor de admissão onde você andando em alta velocidade o vento vai assoprando e você pode estar pode ocorrer um incêndio tá então estou passando alguma dica para vocês o que você pode estar fazendo para melhorar essa questão esses carros geralmente, esses gol quadrado geralmente galera não pega fogo assim em parte elétrica é muito raro a gente ver um carro desse pegar fogo em questão de parte elétrica mas o principal caso de fogo no veículo é o diafragma ninguém presta atenção nisso tá muitas das vezes liga o carro e já sai ali para o serviço você tem que sempre verificar abrir o capô verificar se tem vazamento ali no diafragma vou estar mostrando para vocês, vocês acompanham esse vídeo já me sigam aí no instagram arroba valdo nunes underline 17 beleza se inscreva aí no canal, ativa o sino da notificação clica no botão aí abaixo em se inscrever ativa o sininho todo dia tem uns vídeos aí às 11 horas e também vou começar a colocar vídeo também às 17 horas tá ok? então serão dois vídeos por dia então vocês acompanham todos os dias esse conteúdo aqui no canal alto-veloze, beleza? acompanha o vídeo, vamos aí começando aqui, bora dar uma partida aqui no cheiro aqui no kit gás aqui né bora deixar girar o óleo aí né abrir aqui o capô então depois vai Galera, deixa esquentar um pouquinho aqui, vou fazer uma lenta aí, ó. Deixa esquentar um pouco o óleo aí, óleo foi trocado fazendo toda a mistura aí. Então, galera, depois de ter esquentado um pouco o motor, vou mostrar para vocês o que acontece, né. E muita gente, às vezes, não presta atenção, galera. Considerando que esse... Então, galera, como eu estava dizendo aqui, a principal casa de incêndio nesses gols quadrados seria por conta dessa peça aqui, ó. Esse aqui é o diafragma, ele tem um reparo, e esse reparo com o tempo ele acaba. E quando ele acaba, ao você acionar o acelerador, ele vai se movimentar. Então, se eu acelerar aqui, ó, ele vai se movimentar lá, ó. Olha vocês olhando aí, ó. Então, aqui ele empurra. Quando empurra aqui, começa a pingar, né. O diafragma estando estragado, ele vai pingar por baixo dos parafusos e vai começar a escorrer aqui, nessa parte aqui. Quando cai aqui, nessa parte aqui, ele cai... Opa, desculpa. Ele cai aqui, pingando, né. Vai pingando, vai pingando. E acaba... É... Só voltar aqui. Pronto. Ele vai cair aqui. Vai escorrer. E vai cair aonde? Em cima do... É... Do escape, né. Lá embaixo, ó. Quando cai em cima do escape, ele acaba incendiando. Para você ver o ferro aqui do escape, tá. Essa parte aqui, acaba pingando aqui em cima. O carro vai andando, né. O vento vai assoprando, tá. Pela parte da frente do vento, acaba entrando, tá. E aquilo vai assoprando, aí. E o combustível pingando, pingando. E chega um momento que acaba incendiando, tá. E você não tem mais o controle. Se você não tiver o extintor de incêndio para sanar o fogo, né. Ou seja, apagar o fogo. Então, essa é um dos pontos principais que incendeia, né. Esse gol quadrado facilmente. Então, a recomendação é. A cada seis meses. Mesmo que você tenha trocado recentemente. É bom. Aliás, é bom sempre você, a cada seis meses, né. Fazer a troca do diafragma. Não custa nada. Essa pecinha aqui é baratinha. Você só vem aqui. Não precisa nem retirar o carburador fora. Só soltar os parafusos. Tem uma mola. Você encaixa tudo certinho. De acordo com como você tirar aqui. Você coloca do mesmo jeito, tá. Não precisa nem levar em mecânico, não. E outra coisa. Mexendo aqui, não precisa regular o carburador, não. Ele já vai estar regulado, ok. Apenas só troca aqui. Coloca um diafragma novo. Verifica se não tem vazamento, tá. Isso aqui estraga porque ele passa, recebe o combustível, tá. E às vezes esquenta muito, né. E tem um material que eu vou estar mostrando para vocês aqui. Tipo uma peneirinha que acaba danificando. Já volta aí. Deixa eu só pegar aqui. Então galera, o diafragma estragado seria dessa forma aqui, ó. Ele vem novo, né. Ele vem todo, emborrachado, tá. Se vocês olharem aqui, como saber se ele está estragado. Você vai notar que tem tipo uma... Deixa eu ver se eu consigo colocar. Tem tipo uns rasgos nas laterais. Tá vendo esse branco aqui, ó. Quando estiver dessa forma aqui, é porque está estragado. Então você tem que substituir. Você vê que aqui fica soltando, ó. Essas peças. Essa cor preta fica saindo. Porque a borracha está ressecada, entendeu. Aí fica aparecendo tipo uma peneirinha. Aí você tem que substituir, tá. Ele vem com... Com aqui o... A junta, né. Ela vem junto. Vem com a junta. Deixa eu tirar aqui, ó. Ela vem com a junta para você ver o estado que estava esse aqui. Então o meu foi trocado, né. Aquele dia que eu estava tentando passar o carro e para a gasolina. É... Foi retirado aí. Foi trocado. Tá. Essa peça aqui, ela deve estar custando aí um torneio de... R$ 25,00 mais ou menos, né. Ou até menos, né. Depende do estado onde você mora aí. Só você vir aqui, trocou. Você vai sanar qualquer vazamento aí. A recomendação que eu faço para você saber se está vazando ou não. É você ligar o carro, né. Deixar aí uns 5 minutos ligado e ficar observando se tem algum pingo, né. Aí você dá uma acelerada para ver se quando acelera ele trabalha empurrando, né. Se você não acelerar, às vezes não pinga, né. Você dá uma acelerada para ver. Olha ele movimentando ali, ó. Vocês observando aqui, ó. Ele vai movimentar. Aí quando você acelera, pode pingar, entendeu. Aí você sempre deixa uns 5 minutos o carro ligado e vai acelerando para ver se vai haver vazamento. Se escorrer, você procura, né. Trocar. Não ande dessa forma porque você pode perder o carro, tá. Pode incendiar. Então isso é muito perigoso. Um detalhe importante também, né. Devido à temperatura. Não sei se vocês observarem aqui, ó. Nesses desborbulhadores, geralmente tem um risco, né. Esse risquinho aqui, a mangueira não é... Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Fica tipo um corte, ó. Não sei se vai dar para vocês observarem aí. Está vendo esse corte aqui, ó. Esse risquinho aqui, às vezes não veda essas mangueiras, tá. Às vezes fica pingando por esse risquinho aqui que vem tipo um corte, tá ok. Pode ficar pingando. Também pode causar incêndio, né, no seu carro. Então você verifica, às vezes é sempre bom passar um tipo uma lixa, uma coisa para tirar esse relevo que está aqui em cima, tá. Nesse risquinho aí você pode observar que se você passar o dedo assim, ó. Você vai ver que tem tipo um corte, tá. Então a mangueira não faz a vedação e acaba pingando. Fica pingando, pingando aí. O motor esquenta pode também causar aí um incêndio, tá. Então é bom você verificar também. Além disso, se der um vazamento muito extremo, né. Ou muito alto, você perde combustível também através desse pequeno desborbulhador. Nesse aqui eu fiz uma raspagem, né. Para tirar esse relevo, né. Que apresenta de cima dos... Da entrada e saída dos... Do desborbulhador, beleza. Então essas são apenas algumas dicas aí. Foram dicas importantes, tá. É um ponto também muito interessante, que você tem que verificar aqui também, ó. Que é a entrada de combustível, né. Onde fica a mangueira que sai aqui do... No caso seria essa mangueira, né. Que vem com filtro. Essa vem com filtro. E entra aqui no... No carburador Web 460, né. Às vezes você tem que verificar também se não tem vazamento aqui, tá. Às vezes pode ficar pingando, vai escorrer aqui, ó. Onde é que vai cair lá, ó. Lá em cima do... Do cano, né. Do escape, tá. Isso aqui é muito quente. Ou às vezes vai ter que ir próximo mesmo, ó. Já começa a pingar aqui, ó. Isso também pode incendiar, tá. Ok. Então, essas cinco dicas aí que podem estar ajudando você a evitar, né. Que seu carro venha a sofrer danos, né. E tanto protege seu veículo, né. Se você fazer essas manutenções. Troca de reparo. Verificação de mangueira. É sempre bom. Vou aconselhar você colocar umas braçadeirinhas aqui. Pra segurar a mangueira. E fazer essa raspagem aqui nas pontas do desburbulhador. Isso gera segurança pra você e também para o seu veículo. Beleza, galera. Então, se gostou do conteúdo, se inscreva. Ative o sino da notificação. Eu vejo aí no YouTube e ninguém fala essas dicas, tá. E isso é muito importante porque eu já peguei esse carro vazando aqui. Só resolve-se trocar essa peça aqui que é a pecinha do diafragma. Nem precisa regular o carburador. Só troca ela e o carburador fica regulado normalmente. Beleza? Então aguardo a todos vocês ver no próximo vídeo. Grande abraço. Se inscreva no canal. Ative o sino. Me segue aí no Instagram que aparece pra vocês aí. Beleza? Deixe seu joinha para nos ajudar. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.